Era por volta de 9 e 10 da noite, quando o acidente foi registrado na Avenida Bandeirantes, centro da cidade de Anapu, sudoeste do Pará. O motoboy, que não teve a identidade revelada, teria colidido na traseira de um carro de passeio. A equipe do SAMU foi acionada para realizar o resgate da vítima, que ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o motoboy ensanguentado. A vítima era entregador de um aplicativo de delivery e estava trabalhando quando o acidente foi registrado. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.